Ai, é molhada? Esfria também? Não vamos fazer isso, não é? Bem, é pra agradar a princesa. Vou fazer por causa dela. Eu também. Os feitiços dela já começaram. Eu estou avisando, se cederem um pouco, ela toma conta de todos vocês. Não deem ouvidos a esse rancisa. Vamos nos lavar. A água não dói? As barbas encolhem. Entremos na tina, é? Precisa lavar onde não se tem. Agora vamos começar. Atenção, alcancem a tina sem nada ressear. Levantem as mangas pra não as molhar. Com água bem clara, esfreguem a cara assim. Peguem o sabão sem que escape da mão. Vão esfregando, que logo vai se formando. A espuma que vai limpando, enquanto ficam bufando assim. Vão mergulhando e se enzupando. Vão salpicando, mas vão se lavando. Vão se sentir molhados e tão frio, mas terão de ver que o mal está aqui. Se enxarquem à vontade. Vão se espalhando e quando terminarem, estarão todos brilhando. Bando de idiotas, vocês me fazem pena com esse brrr. Não! Pega! I can't taste a beer, Papa! Sabem o que ela vai fazer depois? Vai botar lacinhos nas suas barbas e vai lavar vocês com aquela água chamada... Perfume! Pega! Coisa ridícula parecem me injustar. Só quero ver alguém fazer eu me lavar. Eu não quero ver! Pega! Pega! Pega o sabão! Pega o sabão! Agora, vamos sujá-lo do carro, vamos retirar o bem, agora, de volta. Não deixem de saguar, não deixem de estregar, quero o bem brilhar, quando o banho terminar, nosso amigo vai brilhar e vai... Vem eu jantar, jantar! Minha morrinhas não são completas sem menos uma grande catástrofe. Minha morrinhas não são completas sem menos uma grande catástrofe.